Alexandre XRE 300 E hoje vamos testar mais um GADGAD Mais um aplicativo De interesse dos pilotos Principalmente dos de motos esportivas Que é um medidor de inclinação Com ele você pode saber quantos graus você inclinou na moto Uma determinada curva Lá na frente vai ter umas rotatórias que dá pra testar Aqui na reta não dá atenção não Enquanto isso eu vou lhe falando sobre o aplicativo Aí tá certo Show de bola Esse aplicativo Ele quando você baixa ele Ele vem preparado pra medir Vamos lá Pra medir em alta velocidade Aí com a vibração da moto O aplicativo fica Fica louco Não dá pra você medir nada Aí você entra lá nas configurações E altera pra medição mais lenta É um filtro digital Aí ele fica mais estável Eu vou deixar na descrição O link do Do aplicativo E também a configuração que você Se você quiser né Usar Você pode deixar pra poder Usar na moto Ali na frente já vai ter umas rotatórias Já dá pra ter uma ideia de quanto eu inclino a moto na rotatória Que eu imagino que não vai dar nem 10 graus Agora a máxima inclinação que eu já vi de um piloto profissional Foi de 60 graus Mas aí O cara já tava encostando o joelho E o cotovelo na pista Claro né Com seu devido equipamento De proteção Não é nessa aqui que eu vou testar não viu Nessa aqui você não tem visão Aí não dá pra entrar rápido não Ó aqui deu 4 graus Ih Estamos devagarinho Eita Estamos pegando todo mundo ali Ó A inclinação é mínima Vamos ver aqui né Vamos ver aqui agora nessa outra Você pensa que inclina muito né? Não dá nem 10 graus Não dá nem 10 graus Mas 10 graus não é pouca coisa não né? Aí fica a tica aí do aplicativo pra você que usa motos esportivas e que tem uma ideia de inclinação da sua moto Os carros nem deixam fazer os testes direitos Olha como é pouco Olha como é pouco 4 graus aqui E você já precisa fazer o contra esteço Eu vi que a moto estacionada ela fica a 14 graus de inclinação Então essa aqui né Com os pneus que ela está Vai ter gente instalando isso aí querendo colocar o... Vai ter gente instalando isso aí querendo colocar o... 30, 40 graus aí Só faça o que você está habituado a fazer com segurança Não vai inventar a moda não Porque senão você vai ver o chão de perto Tem um buraquinho ali Tem um buraquinho ali Desviar dos buracos pra cá Aproveitar que não vem carro Bater um besouro na bolha da moto É isso aí Com esse aplicativo eu vi que no dia a dia A inclinação que a gente faz na moto não é lá essas coisas viu A inclinação é pouca numericamente Mas fisicamente pra gente Claro que representa grande coisa Se não representasse não tinha ninguém caindo Hehehehehe Olha ali um item aí muito importante que a... A mulher está usando naquela moto na Abraus 160 É a... Proteção de joelho e canela Ela é articulada E protege bem Aqui é complicado viu Olha a quantidade de carro que entra aqui Você acaba perdendo a vez no sinal É isso aí Obrigado por acompanhar o vídeo Assistir o vídeo e acompanhar o canal Show de bola meu velho Muito obrigado por Sua companhia Fui!